Quais habilidades me ajudam a vender mais como afiliado? É importante que você saiba trabalhar com tráfego. Pra mim, a habilidade número um da afiliada é tráfego. Tráfego orgânico ou pago? Orgânico seria SEO, né? Ou então ser muito bom como influencer, enfim, né? Ou então, é, basicamente os dois. Mas assim, eu vejo isso como pouco escalável. Ou se é escalável, é muito demorado. Pra você ter milhões de seguidores no Instagram, não vai ser do dia pra noite. A não ser que você vá pro Big Brother. Então, é um negócio que demora muito. É SEO, mesma coisa. Você vai criar blog, você vai criar um canal. Vai demorar pra caraca. Até você ter um volume legal, demora. Então, se você vai pra parte de pago, né? De afiliado com tráfego pago. Aí você injeta dinheiro, no dia seguinte você já tá vendendo. Então, é um negócio muito rápido. Só que também tem o risco que você pode injetar dinheiro e não vender nada, né? Então, a habilidade de lidar com tráfego, pra mim, é o principal. E a segunda habilidade essencial é a questão de ser analítico. Entender de números, estatísticas, CTR, CPC. É conseguir analisar o seu negócio com um afiliado de uma forma extremamente mecanicista, operacional, numérica, matemática. Porque assim, você tira a emoção e aquilo se torna quase que um trade. Porque você sabe onde tá dando dinheiro, onde não tá. Se você mudar isso, vai ganhar mais. Se você mudar isso, vai ganhar menos. E os afiliados bons que eu conheço são esses que são muito analíticos.